Oi gente, a gente está mais um vídeo no canal de Pedro E aí gente, mais um vídeo no canal de Pedro E hoje a gente vai gravar um vídeo sobre a... Sobre meus brinquedos Tá bom, vai ser longo Preparar que a gente vai começar Vamos juntos, vamos conhecer o vídeo de Pedro Vem cá, amigo de Pedro Aventura é aqui Hora de Pedro Aventura é aqui É, eu gostei Espera, gente, espera Você está mal Pronto, gente, você não está melhor? Primeiro é corte Tinha esse negócio aqui Pronto, corta Primeiro, minha bola Eu não uso ela para fazer futebol, ela é de Portugal Viu? Não é essa daqui Polvinho, meu melhor amigo Olha o amigo, tudo bem? Eu estou bravo Eu só vou colocar os históricos aqui Daqui Minha foto Eu nunca tinha ver a abertura que tinha no meu canal Hoje não tem abertura, mas era assim Assim, quanto não era tão longo assim Ah, daqui eu achei É da minha mãe Oi, gente, de volta Eu só fui dar Vou fazer um negócio, né Que vocês não podem vir Porque é dos bastidores aqui do canal Entendeu, gente? Vocês não podem vir Hein, com vocês estão vendo um negócio aqui Que é dos bastidores do canal Que não pode vir Olha só O sol está lindo Como que eu vou fazer ainda? Como que eu vou fazer ainda? Desculpa Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui Também Sim Sim Não entra Tá bom É, gente Acho que eu vou daqui Vai Deixar o sol ali Mas tá bom Gente, hoje a gente vai fazer Como eu tinha falado Hoje a gente vai Pronto, gente Não, vídeo agora Tá bom Eu tô com a luz da prata Sabe por que tá escuro? Não, mas essa coisa aqui Uma luz branca Calma Luz branca Mas agora vamos fazer Ó Mostra significância Eu usava ele pra bater nos lugares Entendeu? Então... É tudo isso Que eu já não vou lá Deixa eu ver Um pedaço Não sei O que é esse daqui Mas o meu amigo Que deu Eu achei muito fofinho Se for algum pokémon Dá like Tá bom? Sério Eu não sei Se esse daqui é um pokémon Mas se for Dá like Se não for Não dá like Não Tá bom? Mapa Mundi Tem umas É engraçado Que esse mapa mundi Aqui Tem um monte de ilha Que não existe Tipo essas daqui Olha o tanto de ilha Que não existe Viu o tanto de ilha Que não existe Viu o tanto de ilha Que não existe Mas eu não sei O que eu gosto Vou pegar de um brinquedo meu Eu gosto Porque não falta parafuso E é só isso Também Esse daqui é bem antigo O meu É que me dá No meu aniversário Um monte Que o meu papai usa De vez em quando Sério Ele usa pra medir negócios Mesmo que a medida Não é tão precisa Assim Tá bom? Em vez de usar régua O meu papai não acha A regra Ele senta aqui Se o meu papai Assiste aos meus vídeos Mesmo assim Vai ser Não vai continuar Ele vai saber Que é o que fiz Pró Os negócios Tá quebrado Como vocês podem ver Vocês podem ver Vai ter quebrado Sabe que Essa ervilha Que você Aperta e vai É tipo Isso daqui Daqui era Passar Deixa eu ver Se dá pra ver Quebrou Aqui dentro Viu Eu gostava de apertar Eu comprei no interior Eu acho Nem sei por que Lista mas tá Eu fiz Eu fiz a lista No meio do vídeo Aquela hora Que eu cortei Tchau Tchau Uma bala Porque é uma bala Uma bala De maior Que eu não sei onde tá Daqui Nem sei de onde Que é Só que eu gosto De enfiar o dedo Antigamente Eu enfiava o dedo Daqui Ficava preso Só que eu já ia conseguir Carta de 1 Simplesmente Porque eu não sei onde tá E também Eu sou horrível Ah já não consegui Rebateu pra mim Usei rebateu de novo Rebateu pra mim Eu sou horrível Caralho Mas eu pego Carta de 1 E dou Um negócio de roupa Tá Deixa eu ver Um negócio de roupa Um negócio de roupa Um negócio de roupa Primeiro Um pedaço de pistão Do Hot Wheels Com uma tejola Caiu Ah foi aqui Que foi para Minha moeda De 250 Centavos Tá bom Aqui eu vou ter Que de algum jeito Já entupi Cada borracha O único jeito É quebrar Mas é assim Daqui no negócio Sabe por que tem Esse negócio É porque eu achei Que isso daqui Ia dar pra Eu queria ver Isso daqui Sem querer Me colocar aqui dentro Inclusive Eu vou quebrar Essa borracha daqui Porque eu preciso Quebrar pra ver Pra ver como que O original Nada aqui Nossa Tem uma coleção Que eu já mostrei Aqui Que me importa Muito Também Sabe o que Que é Gente Sabe o que Eu vou te mostrar Só que Eu vou te mostrar Quase Porque É um lugar Que eu Não quero Falar Gente É Cartas Pokémons Cartas Pokémon Eu gosto Muito De Cartas Pokémon Entendeu É muito Legal Cartas Pokémon É Tipo Uma coisa Muito Legal Aqui Cinco Bastante É Cartas Pokémon É Legal E terminou Meu vídeo Vou bailar de volta E vai ficar Pokémon E Tchau Gente Oi